Depois de se reunirem no Ministério da Fazenda, o ministro Henrique Meirelles e o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pesão, anunciaram que é possível e viável fechar um acordo de socorro financeiro ao Estado. Meirelles disse que o acordo deverá ser anunciado na próxima semana. Segundo o ministro, as contrapartidas do acordo ainda estão sendo discutidas e há possibilidade de redução de despesas, de reestruturação da dívida do Estado e de concessão de empresas públicas à iniciativa privada. O que existe agora é um trabalho conjunto de definição das medidas, de quais são, de qual é a estruturação jurídica, de tudo o que será necessário, definição precisa de números, etc. É um trabalho que precisa ser muito bem feito, muito bem objetivado, de maneira que de fato seja um acordo bem sucedido. Para o governador do Rio de Janeiro, quando firmado, o acordo representará um grande avanço para o Estado. São muitos contratos, é uma burocracia que a gente tem que vencer. Eu acredito que quinta, sexta-feira, o ministro também trabalha com prazo. Nós estamos entregando a ministra Carmen Lúcia. Eu acho que é um avanço para o Rio de Janeiro extraordinário. O Rio de Janeiro volta a ficar um Estado viável e um Estado que não vai ficar só na dependência mais do petróleo. Após a reunião no Ministério da Fazenda, o ministro Meirelles e o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pesão, foram ao Palácio do Planalto apresentar o plano de recuperação do Estado ao presidente Michel Temer. Obrigado.